Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amores, olha só que fartura abacate e mais mexerica tangerina eu fui na Dona Inês visitar a Dona Inês e o Luiz Falquet hoje de manhã e aproveitar, mentira, fui roubar mexerica mas de quebra ganhei abacate, meu Deus do céu é bom que dá pra congelar as poupas maravilhoso aqui então morar aqui é muito bom no meio dessa natureza toda amores, olha só já instalei as minhas caixinhas para passarinhos fazerem ninhos eu encomendei quatro e eu vou colocar no Mercado Livre pra vender e quem quiser também, né, adquirir ó, que maravilha aquela com buraquinho maior, eu quero que corujinhas caburé façam ninho nela que é uma coruja pequena, né, que faz ninhos em tocos de árvore apesar que aqui tem muita mata muita mata mesmo nem sempre tem as árvores com os ocos, né, específicos para que muitas aves se reproduzam, né porque na natureza, aquelas periquetos verdes jandaias e maritacas ocupam uma grande parte na reprodução nesses ninhos que são em tronco de madeiras que os pica-pau fazem buraquinho e tal também nos barrancos essas aves usam para se reproduzir então seria maravilhoso que essas aves que algumas aves viessem, né, chocar aqui em casa usar como ninho algumas aves já chocam aqui no telhado mas, interessante é que agora elas têm um localzinho mais seguro dá para ver? um localzinho mais seguro para se reproduzir e criar seus filhotinhos como eu não crio mais gatos, né então, eles vão poder se reproduzir com muita tranquilidade quem quiser adquirir as casinhas de madeira para reprodução de passarinhos podem me chamar mentira, chamou meu marido o meu está no zap beijo olá meus amigos zookdófolos tudo bem? amado estou aqui no laboratório do Aloysio Falchetto e tem algumas árvores plantadas em volta e muitas orquídeas vejam só que maravilhoso esse brasiliox agora que eu percebi que ele está com flor vou voltar aqui com políneas do brasiliox ou maxilaria chunqueana para ver se eu consigo cruzar essa planta maravilhosa já fiz uma cápsula na minha brasiliox humilis que é conhecida também como grácele junto com a chunqueana vamos ver o que vai dar superviso, tchau, tchau meus amores, mostrar uma curiosidade para vocês é o seguinte essa planta eu peguei com o Ero Gonçalves é uma planta simples, é mas o que acontece? essa planta tem duas genéticas de plantas diferentes que são duas valquerianas uma rosa rosada que é vinicolor e uma vinicolor calimã então quer dizer, essa planta na sua genética em si ela carrega a tonalidade da cor vinicolor que é muito difícil vinicolor catleia valqueriana ter uma boa forma então o que eu fiz? eu comprei essa planta do Eron exatamente para cruzar ela então eu cruzei ela com catleia vinicolor queco e com a catleia valqueriana cerulia BR001 uma planta fantástica a fim de ter plantas de boa forma melhorar a forma e voltar a coloração vinicolor para elas aqui também essa suave que eu fiz alguns cruzamentos nela futuramente teremos vidro essa cerulia eu comprei para cruzar com a Leloclateia a Alohacase cerulia para que a gente possa perdão minipúrpulis cerulia para que nós possamos produzir Alohacases cerulias tá certo? essa planta engraçada eu cruzei ela cruzei ela com catleia valqueriana feiticeira porque é uma planta que já tem boa forma e cruzei também com valqueriana tipo primogênita com calimã que é uma planta boa mas eu acredito que não pegou polinização porque a planta nem murchou já era para ter murchado as flores indicando que a polinização pegou aqui vocês podem observar eu não sei se porque o clima aqui é mais frio então as plantas elas têm uma maior resistência aqui ó algumas já estão murchando indicando que foram fertilizadas lembrando que ainda tem um catleia triane cerulia venda catleia triane tipo e essa catleia triane rubra e tem também mudas da pórtia catleia de pórtia cerulia fantástica a pórtia cerulia e eu ainda estou me organizando estou esperando esticar o arame para que eu possa impedurar minhas plantas já fiz muitos replantes tem muitas plantas que eu já fiz o replante com aquele novo material que eu mostrei para vocês é brita zero lavada com casca de macadamia eu limpei tirei os resíduos de castanha e palha de arroz carbonizada vejam só as mudas das pórtias cerulia já desenvazei para ir secando porque algumas pessoas já compraram amores uma coisa que aconteceu aqui de imediato o que eu percebi foi o enraizamento por causa da mudança de água olha só gente a quantidade de raízes novas que as plantas estão emitindo plantas que estavam fracas morrendo debilitadas lá em valadares olha as raízes das minhas catleias ametistoglossa então muitas das minhas plantas estão dando uma reação muito positiva com brotos e enraizamento tá certo? novos tem um também desse híbrido à venda que é ametistoglossa com varnera e cerulia é isso mesmo ametistoglossa com varnera e cerulia muito, muito lindo e aqui gente para nas raízes dá pra ver? não sei se dá pra ver as raízes estão fantásticas eu fiz um videozinho lá na Inês que eu vou levar por líneas da Brasiliorx chunqueana da maxilaria chunqueana a orquídea negra pra cruzar com aquele Brasiliorx crisanta se não me engano que eu filmei lá e aqui eu tinha falado que eu tinha cruzado a Humilis que também é conhecido como Grácilis com chunqueana olha já tem um mês a cápsula vamos ser novidade no mercado com relação a Brasiliorx nossa eu estou muito, muito feliz e aqui meus cruzamentos com o Sibidio está dando certo estão prosperando as cápsulas estão inchando então teremos também Sibidio nova produção de Sibidios aí no mercado porque na verdade essas empresas que reproduzem Sibidios para comércio assim como eles fazem com os Falenópolis e Dendobrio os Sibidios também eles cruzam sem a preocupação de identificar as plantas né então todos esses Sibidios que estão sendo reproduzidos tem nomes já de registro tanto esse híbrido como essa espécie que eu comprei da Marcia Senimorimoto e ainda estou para adquirir mais novas espécies de Sibidio tá bom olha só gente meus bebês os dos vidros já estou tirando né colocando aqui nas bandejas esse híbrido meu é tricocetro fusco com coniella ceboleta estou muito orgulhoso desse híbrido teremos coisas muito diferentes aí no mercado para vocês olha só isso daqui eu plantei ontem com meu marido Milton isso daqui são os meus bebês de catreforbes alba com rosa do Calimã olha só que coisas maravilhosas daqui um ou dois anos teremos muitas novidades aqui para vocês tá bom então amores muita planta legal caso vocês queiram adquirir olha só olha só que coisa fantástica cocoense salba percevaliana a galera que gosta de híbridos tá esses daqui já estão separados para uma amada minha que comprou ok então aqui essa pórtia eu trouxe de Governador Valadares está comigo há muitos anos é uma orquidófila antiga dona Hilda de Governador Valadares que me presenteou em 1900 Dinossauro 2009 então tem 10 anos essa planta que está comigo é claro que eu já dividi ela já troquei vendi corte dela e como foi um presente eu mantenho ela comigo essas pórtias que eu estou vendendo cerule são de flores maiores porque a catala é labeata que foi usada como progenitora tá certo então pelo vegetal vocês podem observar que já são plantas mais robustas tá bom super beijo tchau tchau like vejam só meus amores que gracinha primeira casinha instalada aqui para os passarinhos fazer ninho aqui na minha casa mandei fazer quatro duas pequenas e duas maiores duas pequenas para canário até mesmo pardal né tem muito pardal e também duas maiores cobertura maior para as corujas todas as corujas Obrigado. Obrigado.